Aí galera, tava no outro balão lá, deu tempo de vir no 8 metros aqui ainda. Aí bicudo, cheguei hein. Meia noite e 40 agora rapaziada. 8 metros, muito louco hein rapaziada. 8 metros, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. 8 metros, muito louco, muito louco. 8 metros, muito louco, muito louco, muito louco. Vai, pode ir subindo um pouco, porque o balão já tá... É meu? Obrigado. 8 metros, que turma Daniel? Evolução. Ah, evolução? Tava com o bicudo aí, ele mostrou fazendo o painel dos paquim, mas chegou a ver? Eu vi, eu acho que é o do piscina, não é? Aí eu falei, não, né isso aí. Até falei com o bicudo, tu falou, não é o bicudo? Falei, não mano, nesse painelzinho não é outro. Vai, vai, aí. Deixa eu esticar o cabelo. Muito louco o balãozinho rapaziada. Uma pena ter chegado um pouquinho atrasado, hein. Ainda tá miguelando. Ai, tá frio, hein. Deixa eu ir na moralzinha. Tá com o... Tá fofo aí, Daniel. Olha o bom, ficou muito louco, rapaziada. Oi, Daniel. Calma é seu. 8 metros, evolução. Não terno no chão aí, ó. A alerta vai chegando um pouquinho antes. Tá bom, não faz um registro aí. Ih, tá aí, vai liberando assim, Daniel. O painel de cabra. Trava ele aí. Tá um pouco, Daniel. Não me engano, é o painelzinho do... Dite Verde, do Star Wars. Puxa ele um pouco aí pra você. Ó, tá lá, ó. Na manha, na manha, segura. Não anda com o painel pra trás. Só pra frente. Tá ficando o cabelo. É, tá. Não anda com o painel da frente, né, lá. Isso aí, Rico. Bom, tá frato. Ô, Marcelo. Não manda pra frente, não. Não anda com o painel da frente, não. Fica parado. O painelzinho da hora, hein. Ô, Henrique, vamos vir com o painel pra frente agora. Pera aí, pera aí. Vamos ir. Vamos ir com ele pro meio do campo agora, hein. Vai, pessoal. Vem vir pra frente todo mundo. Vem vir pra frente. Ó, o de trás para, o de trás para. Só canta a frente. Vai. O de trás para. Anda pra trás, o de trás. Pega aí no trás, não para. Aí. Aí, Jé. Vai puxar mais, Camilho? Vai puxar mais, Camilho? Vai puxar mais, Camilho? Vai um pouco pra trás aí. Aê. Puxa mais, Henrique. Henrique, puxa ele, Henrique. Agora é. Ficou louco o painelzinho, mano. Olha que louco, mano. Cara, que chão, parabéns à evolução, cara. Que louco, hein. Olha. Daqui a pouco eu te ligo, tá bom? Nossa, passou. Aí, rapaz, já deu um problema aí no painel. Acho que eles vão mandar só pro bojo, só. Olha que louco. Não tem nada. Olha que louco. É um problema aí, mano. Qual é isso, gente? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vai virar a boca, mano. É muito rápido. Vira de lado. Aí, ó. Aqui, ó. Coloca aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Para, gente. Vai lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai queimar um pouco mais de bucha aí, mas abaixa. Oi, oi. Oi, oi. Baixa, baixa, baixa. É, legal, velho. Tá suado, tá suado. Tá suado. Cabe isso, velho. Cabe isso, velho. Cabe isso, velho. Olha, rapaziada. Finalizar o vídeo aí. Infelizmente deu um problema aí no painel. Rapaziada tá pagando bojo aí pra tirar a bucha do balão. Eu vou embora. Já é uma hora da manhã já. Fui. Comendo na moral, tchau. Não tô com uma mão. Fui.